Bom, o meu gato está sendo tratado com homeopatia, ele está muito bem, não tem mais nada. Será que eu posso suspender a medicação por conta própria? Fica nesse vídeo que eu vou te contar. Bom, o tratamento homeopático geralmente segue etapas e o tratamento é feito em blocos. E em cada bloco, geralmente, alguma coisa muda. Ou o medicamento, ou a potência do medicamento, ou a diluição, ou a forma de fazer. E assim vai seguindo. Só que tem uns tutores que, por ver o gato melhorar, que ele já está bem, está quase normal, acham que pode retirar a medicação. E vai levando o tratamento e depois acha que é só tirar a medicação. Mas olha, não é assim, tá? Se você suspende a medicação antes do tempo, antes da fase da alta realmente, o desequilíbrio está lá bem escondidinho e você não sabe disso. Quando você retira, ele vem à tona novamente daí um tempo. Então, queridos, vocês que são meus clientes, nunca suspenda a medicação antes de falar comigo. Porque para cada passo vai ter uma orientação. E quando ele estiver alta, eu vou ter o prazer de falar isso para vocês. Eu sou Cintia Brandão, sou veterinária e proprietária da Clínica Gatomania.